Fala família Frutíferos Orgânicos, tudo bem com vocês pessoal? Espero que sim! Nesse vídeo aqui gente, eu vim trazer atualização aqui no nosso terraço, terraço coberto Tá aqui a nossa marmelada de cachorro gente, olha só o que aconteceu Esse ano, produziu essa outra muda, que tem duas mudas plantadas, uma, duas, né? Essa aqui, ó, é uma hemifluidita, né? Olha só que bacana, tá vendo? Eu sei porque tá dando uma, isso aqui é um botão floral, tá pessoal? Pra quem não conhece, ó, todas as pontas aí tá com botão floral, tá? E ano passado ela começou a querer vingar os frutos, né? E esse fruto ele caiu posteriormente, que era o primeiro ano, né? Então acredito, né? Aposto que esse ano aí, se Deus quiser, ele deve vingar E do lado aqui pessoal, essa que eu tô mostrando aqui, ó, teoricamente é uma planta macho Ou seja, ela vai gerar só pólen, né? Pra poder polinizar essa outra hermafrodita aqui, né? Ou seja, tem os dois sexos aí, o pólen masculino e o pólen feminino, né? Então pessoal, olha só que bacana a diferença, ó Então esse aqui é o masculino, né? Dá tipo uns cachos, né? Tem vários aí, um do lado do outro, tá vendo? Vários, como se fossem vários botões florais E esse aqui, né? Seja feminino ou, no caso aqui, hermafrodita, né? Gera um aí, apenas aí, ó Dando a distância aqui pra vocês verem Então tá aqui os dois, então, né? A marmelada de cachorro, então a atualização dela pra vocês aí Vamos ver, vamos torcer, esse ano parece que nós vamos ter frutinhos, hein? Quem gostou, deixa aí like aí, pessoal Valeu!